Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, somatologista aqui em São Paulo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, ative as notificações por aqui e fique sempre por dentro das novidades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anemia da inflamação. O que isso significa? É uma anemia que não é uma anemia muito grave, é uma anemia que fica em torno de 10 e 11. E é uma anemia que a gente investiga todas as outras causas e aí não encontra nada. E aí fica meio por conta de uma inflamação crônica que o organismo tem. Para a gente fazer esse diagnóstico, a primeira coisa que a gente precisa é excluir deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, de folato, de zinco. Excluir anemias hereditárias, então talassemia, esferocitose, essas doenças mais de membrana. A gente também precisa excluir a anemia da insuficiência renal, avaliar a função renal do paciente, ver como que está tudo direitinho e ter certeza que não tem defeito na produção da eritropoetina, que vai estimular esse ciclo todo da anemia. Avaliar todas as medicações que o paciente toma, porque alguns medicamentos podem levar à diminuição dos glóbulos vermelhos. E aí, então, sempre chicar um a um todos os medicamentos. E aí, se a gente não encontra nada, nenhuma patologia, aí a gente vai atrás das doenças autoimunes. Então, pode ter artrite reumatóide, lúpus, jogrem, espondilite, termotomiosite, qualquer uma dessas doenças autoimunes reumatológicas pode levar à anemia, que é essa anemiazinha leve. A gente também tem anemia relacionada com diabetes, hipertensão, doença pulmonar, doença reumatológica, doença neurológica, também pode levar a uma anemiazinha leve. E qual que é o melhor tratamento para essas doenças? O melhor tratamento é controlar melhor a doença de base para diminuir esse status inflamatório do organismo. E a hora que a gente diminui esse status inflamatório, a gente pode ter uma melhora da hemoglobina. Coisas que vale a pena fazer também. Então, você pode associar a reposição de vitamina, mesmo que venha assim no limite inferior da normalidade, porque isso pode ajudar a estimular a célula a ter mais substrato para conseguir ser produzida. Então, lembrando aquela analogia de terreno, semente, então você está dando adubo para as suas hemácias serem produzidas. Deixa eu ver o que mais dá para fazer. Acho que assim, e monitorar e acompanhando para ver se não vai aparecer nada novo. Sempre bom excluir neoplasia, então fazer um screening de neoplasia dependendo da idade do paciente e eventualmente fazer um exame da medula. Não é todo mundo que tem anemia da inflamação que precisa fazer o exame da medula. Mas em alguns casos selecionados e principalmente no acompanhamento, vale a pena fazer esse exame da medula para ter certeza que não tem uma mielodisplasia. É importante não ficar imaginando que todo mundo que tem anemia precisa fazer o exame da medula, até porque alguns medicamentos vão dar as células iguais a da mielodisplasia. E o que vai acontecer? Vai ficar taxado como um paciente que tem uma doença que não tem. A hora que parar de tomar o remédio vai voltar ao normal. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Façam perguntas, que das suas perguntas é que vem mais vídeos. Obrigada, até a próxima semana.